o que que é isso tá para que plano para gente excluir a minha foto tá mas como que a gente vai fazer vídeo então eu vou te explicar porque a sua cabecinha pequenininha assim não vai falar isso aqui é um alto desenho então o primeiro plano é a gente na casa do ente tá como que a gente vai na casa do henrique primeiro que ele não vai liberar a gente lá de jeito nenhum como que a gente vai entrar só esqueceu que o henrique mora na mesma apartamento que o carro tá aí daí e daí que o porteiro conhece gente é só falar que vai na casa do camanha libera e a gente vai para casa do henrique mentira eu nem acredito que isso saiu de você meu ser muito inteligente eu não esperava nossa minha irmãzinha não que eu duvidava da sua inteligência mas caramba bate aqui bate aí então vamos para o o segundo passo que é ir no apartamento da henrique tá pé é baixo de cima mesmo eu acho que é de cima não é é verdade tá nossa quase tirou o apartamento errado em um terceiro passo tchan 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 pegar a foto das minhas penteolas aqui pegar a foto achar a foto e escorrer foto e aqui é a gente tá da feliz que você ficou mais feliz tá mas não é um plano ruim mas lá tem câmera né vivia como que a gente vai fazer para entrar sem ser descoberta sem ver a gente você acha que eu não penso em nada né eu não sei se você tá de brincadeira comigo né vivia vai saber que a gente viver você sabe quando eu vou usar essa roupa aí nunca eu não acredito então você tá falando que a mamacita minha não na verdade você mentiu né vivia você falou que você namorava o caô então meu até o sorteio acha que você namora o caô isso é uma notícia boa né porque tipo assim é só você que vem aqui então limpar digitais limpar digitais e limpar sujeira não digital maluca ai meu Deus do céu e tirar digital eu acho que não existe tirar digital mas deixa eu falar eu tô me sentindo tipo 007 eu sei é 007 que fala não lembro tá vamos apertar aqui para esperar o que a gente vai conseguir apagar a foto eu era uma idiota quando eu mandei isso quem que manda nessas coisas mas para uma pessoa que você não prefira não faça essas coisas pelo amor de Deus tá tá eu nunca vou fazer né vivendo eu sou tão idiota igual você né não que você seja idiota mas ai você entende mais respeito com a sua irmã aqui por favor tá mas deixa eu falar esse elevador não tinha aqui que liberar com o dedinho mas vai que tá liberado tá liberado a gente tenta outra coisa escada escada é dá pra ir de escada você quer ir de escada acho melhor não né vai entrei ver se tá liberado ai ai eu não quero ir pela escada ai mas ele é tão alto é que eu quero tentar com vocês é vambora né vai logo Vivian mas faz uma ideia isso aqui tem o que 10 quentitado em cada um dever a um péssima ideia foi você que teve esse mas é um jeito de a gente entrar tá mas amor eu não sei já chegamos né não tem que subir mais um não então vai vai na frente é pra sair daqui da escada maluco meu deve ser o motor sei lá Vivian vamos lá quando a gente tá numa missão peraí peraí deixa eu coloco meu chapéu porque eu não posso ser reconhecida pelas câmeras né tem alguém aí? tá tá peraí espere aí pronto vai vai por que que você tá andando assim que nem um pato tá bom tá como que a gente vai entrar agora? eu não sei meu Deus ai não sei o que? eu sei sim é difícil como assim? o que que é isso? você vai tirar uma chave? não quero meu Deus você sabe que isso aqui não funciona né meu amor? isso ai é coisa de filme não existe na vida real tá? tipo não dá não acho que funciona o João já fez lá na casa da minha tá mas você não é João né Vivian você sabe que isso nunca vai dar certo né? tipo assim de 0 a 10 isso ai nunca vai dar certo tipo é uma é uma tá é uma é uma deixa ela assim humilhar uma porque nem todas acharam abre a porta tá fecha, 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 fecha vai peraí ó Vivian essa casa não parece a casa do a 1 nossa o arquiteto faz as casas igualzinha né? é será que as casas desses AP é tudo igual? hum espera ai bom até os móveis são iguais? poxa vida cara que falta de criatividade peraí 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 não sabe se tem alguém em casa hum cara não não o que que faz a AP é tudo igual né? de uma figurinha repetida as vezes é harmonização harmonização harmonização? é do prédio ser tudo igual entendeu? pode ser do prédio tem ninguém qual o pé? quem? agora qual? Vitória o que? ai sei não não mas é tudo igual se a sala é igual isso aqui é igual né? peraí não tá isso daqui ai meu Deus Vivian a gente tá na casa errada esse aqui é o quarto do K1 meu Deus Vivian e agora? e agora ferrou? eu não acredito eu não acredito como você entrou no apartamento errado? você que invadiu o apartamento errado fala baixo não vai invadiu o apartamento errado não você que estava vivo fala baixo a gente vai vir pra gente aqui tem que perceber porque se ele vir a gente aqui a gente virar Fesss 1985 por enquanto 0% calar na boca Wkwkf fala abaixo op ouvir keles É tudo errado. O que é isso? Eu não consigo registrar. Para, não chora, não chora, não chora, não chora. Tá, vamos dar um jeito, levanta. Ele deve estar no computador, Bibi. A gente já está acabado, ele não vai acabar que tem esse banheiro aqui mesmo. Para que a gente ainda tem que resolver esses negócios das suas fotos? Então, bora, levanta. Como que o meu chão é? Eu entrei na casa e nada. Xiii, fala pra chão. Só vamos sair daqui. Eu te falo, é chão. Xiii, vai clima. 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 Vá, com baixo. Vá, com baixo. Vamo, vamo aproveitar, aqui, pra charete, vamo. Vamo, vamo. Só levanta. Não, vou caminhar o meu, vou caminhar o meu, tá? Tá bom, xiii, dá uma olhada, dá uma olhada. Ai, meu Deus, xiii, apagou isso. Xiii, apagou isso. Rapaz, espera aí, eu vou acalte. Oi, papo! Olha aí, carlinhinha! Meu Deus! Eu tô feliz que acabou nós dois! Como que a gente fez cachorro agora? Ah, vem cá, papo! Vem cá! Peraí! Meu Deus! Ok! Muito lindo! Fique de naturalidade! Fique de naturalidade! Vai! Sai pela porta da frente! Oi, tia! Eu nunca me livrar do caso de ninguém! Nem eu! Vamos embora logo! Vamos embora logo! Eu nunca me livrar do caso de todos! Vamos embora!